Eu era fanboy nintendo, eu saia na porrada com o guri que falava que SEGA era melhor Você era um ninjinha que ficava jogando estrelinha Era um puta jogo, velho, era muito grande Você jogava, só jogava com um ninjit Nada da SEGA eu conheço Bota de fé, eu achei que esse era o ninja gaiden Já que o japonês não vai, eu jogo, vai É, o ninja gaiden vem muito mais da minha cabeça Não, não, não Eles eram concorrentes Era, é, exato Eu saia na porrada com o neviano, com o nomínio que falava que essa porra era melhor, velho Hummm, parece outra coisa É o mariachi É o mariachi É o mariachi Caralho, não é Call of Juarez, velho Cara, não é Red Dead Redemption? Meu Deus do céu Entendi Nossa, como é que é o nome daquele jogo? Ah, meu Deus Já abortei, se é de velho, eu já abortei Sunset Riders, né? Ah, era esse que tava de Super Nintendo, né? É, era muito forte Aquele jogo é bom pra caralho Aquele jogo é muito bom, velho Caralho Ainda bem que você falou que já colocou, porque eu ia ficar tentando lembrar o nome dele eternamente Ah, eu cheguei esse Isso é de bruxa Isso não é um cowboy, é uma bruxa Meu Deus Uma bruxa Bruxa? Não é repórter Speedrunners Ai, gente Deixa eu tentar desenhar, é que eu sou muito ruim de desenho Senão dá pra ficar mais fácil o negócio Bayonet é uma boa mesmo, Jeff Bayonet é uma boa mesmo Caralho, mano, não sei, mano Dá uma dica É, ninguém acertou Hum Duas palavras Ó, agora ficou mais fácil Não é não Nossa, mano Esse V me fodeu É van, é van Ah! Como assim, velho? Cara, não, tá muito feio isso aí Tá muito feio isso aí Tá muito feio já Quando eu falo que sou o pior dos eles, vocês não acreditam? Tá muito feio Colonna acertou também, meu Deus Faltou uma parada na outra mão dele Eu acho isso Na outra mão? É que eu não sou conhecedor desse... Ah, não é O cowboy é uma porra do... Ah, tá, já sei o que falta na mão dele É Ah, cara, acho que eu sei Que porra é essa? Mas sabe... Caralho, eu demorei pra entender o que era na mão dele Na mão, na mão O que que é a mão dele? Boa, demorei pra entender, mano Demorei pra entender, mano Demorei pra entender que era uma... Desculpa, gente Era um bagulho de flecha, tá ligado? Nossa, eu demorei... É, mano É, mano, é um bagulho de flecha, velho Muito envergonhado, velho Eu juro que aquilo pra mim era uma vassoura Era um crossbow Era um crossbow Eu juro que aquilo pra mim era uma vassoura, velho Pra mim também, velho Pra mim também Acho que era uma bruxa Mano, mano Eu nunca ia pensar em um Helsing Com uma vassoura na mão, velho Nunca Fudeu muito, velho Fudeu muito, velho Eu achei que era uma vassoura, mas ele caça bruxas Ainda bem que o de Stoller falou que faltou algo na outra mão, velho Que eu nunca ia acertar, mano Fudeu muito, velho Quem que tá desenhando o Stoller? Sou eu, sou eu Mano, fudeu muito pra vocês, velho E pra mim, óbvio, né? World Redemption Diquinha, então Entendi Pera aí, deixa eu terminar aqui o que dá pra fazer Tá bom Pera aí Será que tem os jogos atualizados aí? Tipo Rocket League, essas paradas assim Vai ser louco Acertei! Que? Que? Mentira que você acertou Não tem mais dica Fudeu Cala a boca, velho Como é que você acertou, velho? Como é que você acertou, velho? É um carrinho de bebê, velho Não, não é, gente Pera aí, não Desculpa Ficou uma amostra isso aqui, velho Meu Deus Tá meio ruim, né Como é que o Wandaep acertou, velho? Isso ficou muito ruim, Wandaep Como é que você acertou isso, velho? É Onde é a porra é essa? Nossa, ficou muito ruim isso Isso ficou ruim Eu não consegui entender o que é isso ainda Eu não sei se é um carrinho de bebê Se é um foguete Como é que é o nome daquele jogo lá do Johnny Nerd? Não, isso aqui é, é que eu te amo Deixa eu falar o que que é Ó, vou fazer Vou fazer a frente dela Como é que é? A frente disso aqui, ó É isso aqui Quer ver? Deixa eu fazer Não é Você não pode falar o que você tá fazendo É verdade É, você só faz Você faz, usa setas Faz, termina esse desenho É, termina Porque isso aí é uma obra de arte dos anos 60 Estou lendo a tom Caralho, é impossível tirar algo daí, Wandaep Vai tomar no turno Não é não, não é não Caralho, mano Peraí, tive uma ideia Tive uma ideia Um veículo Tive uma ideia Peraí, peraí, peraí Tive uma ideia Peraí Melhorou Opa Opa Eu vou cair nisso? Pois é, mano Ah, será que é isso? Peraí, peraí, tive uma ideia Ó, ó É assim que escreve? Eu nem sei Caralho, como é que é qualquer outra opção? Ó Ixi É assim que escreve? Isso aqui Eu não sei escrever Você não pode falar, Estôlia É, vê ideia É, vê ideia Estôlia Escreve? Ah, caralho, velho Porra, muito fácil Muito fácil, mano Muito fácil Eu estou ainda desenhando o cara da prancha, lembra? São duas palavras ou um? Duas Duas Vocês gostaram dessa parte de bracinha aqui? Batera e Van Derp, ó Ficou interessante Ficou interessante Ó Não sei, alguma coisa com Road ou alguma coisa com Rush Road Rash, Road Rash Ah, Rush! É, não é Rush É, eu escrevi errado várias vezes, escrevi junto, cara Eu falei Road Redemption Caralho, como é que você acertou daquilo lá, velho É, daquilo lá eu também não sei, velho Na hora que eu falei Road Redemption, eu vi Road Rash É, a minha bike ficou muito... Eu escrevi o Road Redemption Batera, desenha uma freira pra nós aí Pô, era Road Rash, né, cara Eu botando Road Rush, igual um idiota, várias vezes O meu sonho é que caia uma freira Van Derp Não, eu vou desenhando aqui, ó Vamos ver, você... Tá, calma aí Não, uma feira, na verdade, né Batera sempre demora Ó, eu tô avisando Se o japonês... Se o japonês não sentar de primeira é Call of Duty Calma Ai, velho, isso aqui não vai dar certo, mano Preira Preira Pera aí Preira Opa Eita, acho que eu conheci isso aí Nossa, eu não tenho ideia Não Hã... São duas palavras ou uma só? WTF Pode falar Deixa eu... É, vai, calma aí Vou dar uma dica aqui que fica mais fácil Hum... Três... Não, não... Call of Duty É... Isso aqui ficou ruim, velho Mas beleza Vai ser uma... Vai ser uma dica aqui Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui Dá mais dica Não... Ah... É, eu sou certeza Eu não me dei A gente foi de uma letra Eu não me dei A gente foi de uma letra A gente foi de uma letra Caralho... Uma letra? Pode crer também É, acho que a gente vai precisar... Ah, não, eu sei Eu sei o que que é isso É S? Acertei Ah, eu tô muito bom Ainda bem que ele deu o S antes ainda, velho Pois é, porque eu já não sei nada Isso aqui é uma dica importante Caralho, ficou muito bom isso aí, batera Vai tomar no seu cú, mano Ficou muito bom Não, não tem nada bom Não, ficou muito bom Ficou muito bom É que aqui é difícil desenhar isso aqui, mano É, bem difícil Nossa, eu não consigo entender Gente, desenhou o pescoço dele? Não, mas aqui não... É, exato Aqui tem um... Coisa aqui, assim Eu tô tentando deduzir pelas palavras Mas eu não conheço o jogo Ah, é É, eu também tô pelas palavras, tipo Meu Deus do céu Calma, não dá mais para dar dica, mano Que isso, é uma parata, batera Eu acho que eu sei as duas primeiras... Mano, quando deve fazer, tá querendo? Não, não sei não, então Nossa Achei que era isso É que eu não posso... Ó, vou falar para vocês, vocês estão muito longe, velho Vocês estão muito longe É, eu imagino, não tenho ideia do que seja É, mas eu ia dar mais dica, é que não consigo mais Ah, calma aí, deixa eu ver se isso aqui vai ajudar Agora já era batera gamer Já era batera gamer Que isso, cara Não ajudou em nada Não ajudou em nada batera gamer Show no milhão, gente Show no milhão Show no milhão Desenha o Silvio Santos Desenha o Silvio Santos Mas era o Silvio Santos Ah, tá Ah, meu pago é o Silvio Santos É, o microfone ali no pescoço dele Aquilo era o microfone no pescoço Meu Deus Caralho Caralho Eu achando que era uma barata, gente Eu não sabia como desenhar Caralho, eu botei que olhar no jogo isso aqui Joguei muito show do milhão, velho Joguei muito show do milhão, velho É, eu fui mais pelo layout do jogo, meu É, eu fui pelo layout do jogo Caralho Eu tava achando que era uma parada de Olimpíadas Não sei, tá ligado Eu botei sons of Pelas palavras Abelha foi horrível, eu tô ligado Abelha não É abelha sim, mano É abelha, é abelha Não abelha não Tá parecido com aquelas outras abelhas Amado maior que a outra É igualzinho, mano Nossa, tá igualzinho Já vou dar dica Já? Hum, estranho Eu não me lembro do jogo, sinceramente Não, mas é um... Porra, colou Ó, vou fazer parecido com isso aqui Nada Aqui vocês já sabem o que que é isso aqui Dos meus desenhos Não sei Entendi É... Essa cara é isso Dá um nariz no meio dos dois Os nariz do cara é alto É o Raider É o Raider Eu não tô falando nada Não, sim Sim, é porque você falou Não, isso aqui você já sabe E... Se empolga Dá outra letra aí, mano Porra de três olhos é esse, velho Antes que alguém acerte eles Tá cagado Quê? Mano, que que é isso? Meu Deus Vou dar uma dica ou não Nossa, tem que dar dica com dica Pode falar que tem hífen Não Agora ele não foi Hã? Tem hífen What? Meu Deus, não faço ideia Cara, eu não vou nem digitar Eu vou digitar só É, eu não conheço nenhuma Eu vou digitar qualquer coisa Pra não ser quicado Porque eu não sei o que que é isso Eu pensei em o Raider, mas Porra, conta as letras, Raider Dá mais uma dica Dá todas as dicas Você não pode dar mais uma dica aí Não dá, eu acho que eu sei qual que é, velho Não dá, eu acho que eu sei qual que é, velho Porra, esse eu sei qual que é Ah, moleque Para com isso, bater Porra, o hífen matou ali, velho Pois é, ele podia ter falado Esse aqui é velho mesmo Esse aqui é velho mesmo Esse aqui é velho mesmo É velho? É Master System Quem quer pode dar? Hummm É Não, eu acho que era no Super Nintendo Eu acho que era pro Super Nintendo Eu acho que era pro Super Nintendo Não é, Rat Então tá aí dando alguma coisa aqui Hummm 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 Calaí lá que que é isso, cara Eu não sei nem se é um avião Se é um barco Se é uma abelha Cara, eu uso algo difícil, irmão O outro negócio ali Eu não sei se aquele é um rabo Se é uma piroca R-Type Ah, não conheço R-Type Tem R-Type É Como é que ele deu perto? Eu botei Você vai destruindo e pegando power-up e tal Eu botei R-Type E ele não deu como perto, velho What? What? Ele não deu como perto, velho Eu botei R-Type Vai tomar no cu, velho Bota fé, não deu como perto? Não Ah, não botei COD Ainda bem que não era dessa vez Eita 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 Já tá Letra Já dá letra também Já deu 3 já dá letra Você tá Googlando Eita S Ah moleque R-Type 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 Todo mundo sabe o que é off, mano R-Type 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 mano, eu não mandei escrever. É isso aí, velho. BOOM! Como assim, velho? Não mandei na Gamer nesse nível não, velho. Ah, os jogos estão vindo muito década de 80, 70, gente. Eu nunca vou ser ganhar essa porra. Que jogo é esse, velho? Eu joguei no PS2, jogo. PS2, PS2. PS2? Nossa, eu não faço ideia, né? Tem a melhor ideia, mano. Eu não sei se a primeira palavra é sim. Não acredito que eu acertei isso. Sim, não sei se é sei lá, velho. Não, se não vou acertar, se não conhece, não vai acertar. É, se não conhece, não. Esse jogo é vacina. Eu conhecia porque os canadenses conheciam. Essa é uma dica. Ah, então vai. Ah, e aí, qual é o jogo? Fala logo. É de... SSX on Tour. Nem fudendo. Mas nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo. Era de snowboard. É SSX on Tour. É, eu tô ligado nesse jogo. Nossa, eu não sei que jogo é esse. Pode ser até que eu conheça, mas... Porque o nome não me é estranho, não. Nossa, foi mal pelo papapá. Foi bem chato. Foi bem chato. Foi bem galinho. SSX não é difícil de lembrar, não, tá ligado? Tipo, eu acertaria porque eu sei que... Ah, vamos lá. Ó, vou tentar, hein, gente. Vou tentar. Cala a boca, deixa eu desenhar. Já foi um terço do tempo e fez um risco. Ele é muito chato, mano, Colonna. Cala a boca, cara. Cala a boca, mano. Tá muito chato, Colonna. Hum, o que é aquilo ali? É um pico de papagaio. Caralho, é. Ah, vai que deve ter um Tibia aí em algum lugar. Nossa. Ai, gente. Meu Deus. Não, não é como que ele é o S7. É isso. S7, tá maravilhoso. Tá ruim ou tá bom, Colonna? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. E você ainda quer dica, né? E você ainda quer dica, né? Me fudeu, eu não sei o que é isso. Tá maravilhoso, tá maravilhoso, Stony. Tá muito bom, não tá, velho? É só escrever a palavra errada. Mano, eu sinto que o desenho tá bom, mas eu não consigo entender. Tá perfeito, tá perfeito. Quer dizer, eu não consigo me associar com nada. Tá perfeito. Bateram até que lembrasse o jogo. Eles nunca lembram. Ah, tá vendo? Só esses jogos véio. Ah, não vou saber. Não vou nem fudendo, velho. Que isso? É dois tucanos que beijando. Foda que esses caras já acertaram, tá ligado? Aí não tem dica, não tem a mínima ideia. Que isso? Vou dar um dicão, vou dar um dicão, velho. Não tem como ser mais dica do que isso. Pera aí. Essa foi a palavra que eu dei. Essa foi o dica perfeito. Não, não é mortal nunca. Versus? Porra, gente. Até não podiam. Se não lembra agora, não... Com isso, o desenho, eu juro que tá perfeito. Assim, tipo... Perfeito, só o sete. Caralho, tá perfeito. Colou e denunciou o desenho. Ele escreveu, ó. Tem duas letras. Tá mandando muito, só o sete. Mano, acabou. Não tem mais... Talvez eu possa fazer assim, ó. Talvez eu possa fazer assim, ó. Talvez eu possa fazer assim, ó. Talvez eu podia fazer mesmo. Não me é estranho, tá ligado? É isso que eu tô falando. Personário não me é estranho. Talvez eu possa fazer assim, ó. Mas eu não vou saber. Nossa, eu não faço ideia qual seja, mano. É, é. Tá ligado? É perfeito, nossa, é perfeito. Não conheço, mano. Não é possível. Eu só vou dar um Ctrl-Z aqui, porque esse preto confundiu isso aqui tudo. Não, agora é perfeito, mano. Porra, aí eu vou ficar frustrado. Eu não conseguiria ter feito. É dois ratos, não é possível. Dois ratos? Sério, é... É, pra mim são dois ratos também. Eles nunca leram a revista. Eles nunca leram a revista, gente. Isso daí, mano, caralho, não tem como não ver isso. Quem conhece, não tem como não ver. É, revista médio, mano. Não, eu não conheço. Nunca joguei, cara. Nem conheço esse jogo, mano. Eu sabia que, mano, eu nunca ia lembrar, mas eu já vi, a arte tá perfeita mesmo. A arte tá perfeita. Caralho, eu nunca ouvi falar desse jogo, maluco. Meu Deus. Cara, é arte da Escolzinha, eu fui procurar aqui, cara. Não, eu desenhei e despertou minha memória, mas tipo... Eu desenho foi muito bom. Eu vou até pôr no Google isso aqui, mano. Mas foi muito bom, mano. Porra, eu nunca ouvi falar disso. Não, o desenho ficou animal. Eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço mesmo. Mas eu desconheço o... Quem é? O colono? É o colono. Cara, não vem um Super Mario, Sonic, né? Não vem nada disso. É, é, já... Opa, opa, opa. Ah, como assim? O que é isso, cara? É, então, é exato. São abelhas? Abelhas? Ah, como, como, qual que tem? Como assim, cara? Cara, ficou muito bom esse Dragon Age, eu acho. Eu tô perto, colono. Eu também tô perto. Duas palavras. Dragon Age. Ih! Tá, aí. Nossa. Só um dos letras. Aí, aí. Meu Deus. Isso aqui pariu. Caralho, qual que é isso? Eu tô perto desde o começo, velho. Eu também, foi tipo, de cara que eu entendi o que que era esse negócio. Agora o... O Dragon, o Dragon, eu acho que todo mundo já entendeu, mas... O Dragon matou, o Jeff matou. Vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem. Vocês sabem, vocês sabem. O Dragon, o que, cara? Tá muito... Não conheço, mano, é possível. Essa letra final tá muito fácil, gente. Tá uma bosta. Não, o desenho tá mais... Tá melhor que eu faria, com certeza. É que o Jeff, ele usa uma canetinha que eu escrevi. Não, não, não. Tá faltando coisa. Você só desenhou uma palavra e a outra palavra. É, você pode desenhar a segunda palavra. É, você depois ou mais ali e não pôs o resto. Aí você ajuda a gente. É que eu tô pensando muito, como é que eu vou fazer isso, cara? Pensa rápido, porque tá acabando. Bota a porta a segunda palavra no Google e faz a palavra, velho. Uuuh, pera aí. A palavra é relacionada a games. Cala a boca. Tô tentando ajudar os amigos. Dá mais um... Ah, não tem como de acertar, né? Não pode não, não pode não. Não tem como, né? Que palavra ruim isso aí. É T a última letra, né, velho? Meu Deus, tem que matar, velho. Esse T acabou comigo. É, eu não tenho melhoração, velho. Mano, eu vou te falar, quando acabar o desenho, como foi esse desenho? Eu coloquei Dragon Hunt, só que depois que eu vi que eram cinco letras no número quatro. Cara, deu muito perto aqui, velho. Ah, qualquer coisa que você botar Dragon vai dar perto. Exatamente, porra. Ah, é? Sim, claro. Ah, é que é verdade. Deu muito perto é foda. É porque eu botei a primeira vez que eu escrevi Dragon. Não, não, eu fiz uma caverna, seus idiotas. Você tá ligado? Não, eu fiz uma caverna, seus idiotas. Tu faz um ponto de interrogação, eu sacava, Colô.